Já tem, já tem um... Já se manda robôs pra lá, não é? Já tem os rovers, né? O Marte é o primeiro planeta que é dominado por máquinas. Não, olha lá, é verdade. É, tem o Curiosity, tem o Perseverance, tem vários robôs que estão lá. Estão vendo a diga... Estão lá nesse momento. Estão lá nesse momento, trabalhando, mandando dados pra Terra. É justo dizer que Marte é da NASA, então? Não, porque tem também a Agência Espacial Europeia, a China também pousou um rover lá. A China tá com tudo, cara. Eles têm o robô lá no lado oculto da Lua. É, eu fiquei sabendo disso aí. Caralho, isso aí deve ser legal. Sim. O que será que tem no lado oculto da Lua? Os nazistas, os nazistas estão lá. Cara, apareceu um objeto... Espero que sejam todos lá mesmo, lutando assim, morto. Não, apareceu um objeto estranho lá. Foi até um vídeo que eu fiz ontem, que tipo, é o U2-2. É o robô chinês que tá lá no lado oculto da Lua. O melhor nome? U2-2. U2-2. E aí, no horizonte, ele achou um cubo. Lógico, que tá muito longe. Se vocês tiverem a imagem, é monolito na Lua. Acho que aparece. Aí, assim, tá muito longe, tá? Eu tenho trame de distância, então tá meio embaçado. Não tem como definir o que que é. Mas a galera tá maluca. Aquela ali, ó. Deixa eu ver. Monolito de fogos. Ali em cima. Essa do... Isso. É. Porra, mas eu... É um quadradinho, né? Parece uma lhama. É, realmente tá longe pra caralho. Tá longe. Tem uma imagem mais próxima. É, que o pessoal ficou falando que parece aquele portal do Minecraft. Ah, pode crer. Ou o Stonehenge, não sei. Aí, o Hoover tá indo na direção desse objeto pra tentar descobrir o que é. Ah, tá indo mesmo? Tá indo, porque... Os caras tão levando a sério isso. Tô levando a sério, porque, cara, é uma coisa... É uma pretuberância saindo do solo. Que louco, né? Né? Lá na Lua, tipo, tá tudo reto e só esse negócio sozinho ali. Pô, e demora pra ele chegar lá? Seis meses. Não, seis meses não. É três meses. Uma, três meses? A Lua é tão grande assim? Não, mas o que acontece? A Lua, ela tem uma noite lunar que dura duas semanas. E esse robô funciona na energia solar. Ah, tá bom. Então, e ele tem que andar devagar, porque é muito acidentado. Então, ele pode tropeçar numa rocha, não pode chamar de pedra. Ah, não pode chamar de pedra. É rocha. E aí, durante o dia também, quando a luz do sol está diretamente sob o robô, também eles desligam, porque pode super aquecer. Então, ela vai se rastejar praticamente até lá e vai demorar de dois a três meses pra ver de perto o que que é. Imagina se chega e ele, tipo, só duas pedronas grandes mesmo. É o mais provável. Não, duas rochas. Duas rochas. Porque o que acontece? O local onde esse rover está... Imagina... Ué, cadê o rover? O rover sumiu à medida que ele estava chegando perto daquelas paradas lá e agora ele não manda mais dados pra gente. Imagina! Foi o que aconteceu. Caralho, seria louco. Imagina se acontece um glitch do rover, tá ligado? Mas aí a gente fica... Perda a vida aqui, manda uma missão com gente pra lá. Não, aí a mídia chinesa, eles postaram lá nas redes sociais dele que é uma cabana. Ah, a gente encontrou uma cabana. Mas eles falaram então de brincadeira. Entendeu? Mas é estranho, porque o que se espera que seja? Esse local... Ah, aí ó, de perto. Parece o portal mesmo. Olha que esquisito, hein? É esquisitíssimo. Clica aqui. Esquisito, porque parece bem simétrico, né? É, então. É o portal do Mine, filho. É, o que o pessoal fala. Esse negócio de ser simétrico é bem esquisito. É bem esquisito. E aí, quais explicações que tem, né? Que os cientistas estão dando. Como o rover está numa cratera de impacto, quando um asteroide cai na Lua, ela meio que varre o regolito que está ali, que é aquela poeira que está na superfície da Lua. E acaba desenterrando algumas rochas. Então, essa pode ser uma rocha desenterrada, que já foi encontrado antes, né? E, por conta do ângulo, a nossa pareidolia vai acabar vendo uma coisa... Ah, parece um cubo, parece um portal, um Stonehenge, qualquer coisa do tipo. Só que o que as pessoas estão falando? Tá, é uma coisa que foi desenterrada por conta da cratera de impacto. Só que ela está muito acima da borda da cratera. Ela tinha que estar mais abaixo. Aí a gente só vai saber, né? Imagina se é uma nave que caiu na Lua, mano. Não, eu vi uma teoria muito boa. Porque, tipo, como ela parece Stonehenge, aí o pessoal falou que, tipo, você entra lá no Stonehenge e sai lá. Imagina. Já pensou? Ou a gente falando que, tipo, ah, existia uma civilização antes dos humanos, aqui na Terra, porque até tem 4 bilhões de anos. Quase 5 bilhões. Não, tem 6 mil anos, cara. Você falha certo, desculpa. Não, não, cara. Ah, controvérsia. Eu sei que a NASA está te pagando, mas, porra... E caiu ontem o dinheiro, então... É bilhões, é bilhões. Aí, tipo, falando, ah, pode ter existido uma civilização antiga, anterior aos humanos. Os humanos estão há muito pouco tempo aqui. Que chegou a ter tecnologia e mandou alguma coisa para a Lua para investigar lá e ficou lá. Mas é improvável. Mas é legal especular, né? A parte mais divertida é especular. Se encontrar um treco desse lá, nossa, cara, o mundo fica de perna para o ar. Fudeu, fudeu. Tem um monte de coisa que vai ser questionada aí. Exato, porque, mano, os seres humanos precisam dos mitos deles para continuarem unidos, fazerem coisas juntos, tal. Aí, a gente descobre uma coisa feita por uma outra inteligência que está lá na Lua. Então, acho que muitos dos nossos mitos atuais vão por Terra. Por exemplo, tem religião que fala que não existe. Fudeu. É, então, opa, se existe vida fora da Terra, então nossa fé está errada. Entendeu? Então, ia fazer um pandemônio aqui na Terra, culturalmente falando. E também ia ter histeria. Meu Deus, o que é isso? Nossa, ia ser legal para caralho. Não, não ia ser legal para caralho. Cara, ia ter um caminhão de dinheiro para a NASA mandar coisa para a Lua. Ah, isso é verdade. Por exemplo, o que o pessoal fala aqui, eu sempre sou muito cético. Apesar de eu gostar de especular, eu sou muito cético. E aí, o pessoal fala que, ah, Schwartz, você fica aí nesse joguinho da NASA de esconder a verdade das pessoas e tal. Eu falei, mano, por que diabos a NASA esconder? Quer ter, cara? Porque se eles falarem que encontrou algum resquício de vida alienígena na Lua, na mesma hora, o governo americano vai dar um caminhão de dinheiro para a NASA para mandar coisa para lá, porque vai ter apoio popular. As pessoas vão querer saber o que tem lá. A gente demanda popular. Mano, tipo, descobre que porra é essa aí. Porque esse polenídeo, eu quero saber se ele quer matar ou não. Não, imagina. Eles falaram que vai demorar três meses para chegar o Huber lá no local. Eu falei, mano, vou andar uma de João Kleber, né? Tipo, vou fazer a cada metro que o Huber andar. Opa, tem aqui. Vamos ver imagem perto agora. Vamos ver se a gente consegue descobrir alguma coisa. Opa, parece que o redentor... Ele vai transmitindo? Né? Enquanto ele vai andando, ele vai transmitindo imagem ou não? Ele vai tirando foto, ele vai mandando foto para a gente. Ah, entendi, entendi. Aí ele vai desligar para ficar nas noites lunares. Mas ele sempre, quando mais perto for chegando, mais detalhe a gente vai vendo. Sim. Aí o pessoal fala, ah, você vai ver, quando chegar bem perto a câmera vai queimar. Imagina. Mas aquele ali é o lado oculto da Lua? É o lado que a gente não vê. Ah, aquele é? Entendi. É chinês o negócio. Isso, eles mandaram lá para o lado que é por conta que a Lua é travada gravitacionalmente com a Terra. Então a gente sempre... Sempre vê a mesma face. Sempre vê a mesma face. Então a gente não sabe muito o que tem do outro lado. Aí esse rover está lá. Aí acha essa pedra estranha lá. Bom, se eu fosse esconder algo na Lua dos terráqueos, eu colocaria do outro lado da Lua. Né, cara? Acho que é por isso que a China está querendo ir para lá. É um bom lugar para esconder as coisas.